Então, hoje, você não é unicamente, pelo que você está falando, que você tem uma vida fora da internet, obviamente, você hoje, profissionalmente, você não é só um digital influência, você também tem uma atividade profissional, você se identificou com essa atividade de tal forma que pensa e segue nela, como é que você vê isso hoje? Assim, quando eu comecei na internet, eu comecei a postar vidas por diversão. Há cinco anos atrás, mais ou menos cinco anos atrás. E aí, depois que um vídeo meu, logo quando começou o TikTok, chegou aqui no Brasil, na Bahia, enfim, estava aquela febre, todo mundo instalando, e aí eu tinha sido roubado, eu estava sem celular. E aí, meu namorado baixou o TikTok no celular dele e continuou usando, porque na época estava... Você assistia a vida, eu ganhava dinheiro, enfim. Sim, sim. Capitalismo, né? A gente precisa ganhar uma rendinha extra. E aí, ele me filmou em um vídeo, eu não sei se vocês já viram, porque o vídeo é muito antigo, de uma música de Marília Mendonça, eu com a lata de devassa na mão, e fazendo um... Ele me filmou e postou nas redes sociais, no TikTok, e no outro dia eu fui trabalhar. Aí, ele me mandou uma mensagem de texto, porque eu estava com o celular, um pocketzinho, né? Sim. Você não sabe quantas visualizações tem esse vídeo seu. Eu disse, quantas? 70? 70? 70 mil visualizações. Ah, que bom, não? 70 mil visualizações. E aí, foi crescendo, foi o vídeo meu que viralizou, foi, eu acho que ele bateu 600 mil visualizações no TikTok. E depois daí, eu comecei a me empolgar. Aí, eu comecei a criar vídeos, assim, até então não levava a sério, era só por diversão mesmo. Diversão. Três anos atrás, eu já estava querendo ingressar nesse mundo das redes sociais. Eu disse, porra, é isso que eu quero. É isso que eu quero, eu estou me identificando, eu estou tendo prazer de gravar, estou ficando muito feliz, enfim. E aí, comecei a ser um pouco mais profissional, gravava uma coisa ali, criava uma cena ali, porque eu, antigamente, eu fazia personagens. Então, eu criava situações, vídeos, de situações do cotidiano da gente, que já era do cotidiano da gente pobre mesmo, da gente que rala, isso. E fazia as vidas com personagens, tanto masculino quanto feminino, então eu misturava essa coisa. E aí, um belo dia de manhã cedo, eu peguei o celular, gravei uns stories, falando da cerveja. Que a galera tá com a mania de escolher, cerveja, blá, 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 tá. E aí, postei de manhã e fui me ocupar, eu tava fazendo alguma coisa. Quando eu cheguei de noite pra pegar o celular, o vídeo viralizou lá no TikTok. E, tipo assim, o meu celular, todo mundo mandando mensagem, você aqui, você aqui, você aqui, aí pronto, eu disse, é. A galera prefere me ver falando do que criando personagens, do que atuando, vamos dizer. É isso, aí eu tive essa expertise. Só pra gente contextualizar, então, o primeiro foi aquele que o seu namorado fez. Isso. Onde você atua, foi no TikTok isso, né? Foi no TikTok. Os dois foram no TikTok. Ah, e esse que viralizou também foi no TikTok. Foi no TikTok. O TikTok que usava mais vidas nessa vida, né? Na verdade, eu comecei a ser reconhecido no TikTok. Entendi. E aí, esse vídeo viralizou, aí eu comecei a criar vídeos contando casos de cerveja, de final de semana, de reggae, tal, tal. E aí, um belo dia, eu gravei o meu primeiro bom dia. Bom dia, maravilhoso. Não era nem serasianes, não existia nem serasianes ainda, não tinha criado esse termo ainda. Eu, bom dia, tá deitadinha ainda porque, rainha Elizabeth, hein, rainha do Egito, tá pensando que... Aí comecei a falar, né? E olha, esse brilho no seu rosto é apenas oleosidade. Pronto. Eu, com a toalha aqui, levantando pra trabalhar de manhã cedo, seis horas da manhã, gravei o vídeo, fui trabalhar. Em menos de dois dias, o vídeo já tinha cinco milhões de visualizações. Cinco milhões? Cinco milhões. E aí, pronto, foi aquele boom, aí eu disse, a galera gostou, é isso que eu vou fazer. Aí comecei a dar bom dia, bom dia, bom dia. E, tipo assim, eu crio o bom dia na hora. Eu acordo e gravo na hora, eu não tenho um script. Eu não tenho um script. É o que vem. O que vem na minha cabeça, exatamente. E aí comecei a desenvolver o bom dia e fui misturando o bom dia com outros vídeos também, pra diversificar e estamos aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí